Continuando com a série da Copa do Brasil aqui no Bom Aperte União P22, família, dessa vez, semifinais já estão definidas, né? Fluminense e Corinthians, família, vamos jogar esse jogão aqui, lembrando que vai ter Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo, o São Paulo é o mandante, tá? Vai ter vídeo aí no canal, lembrando que esse vídeo aqui, galera, a respeito do Fluminense e Corinthians, eu vou também deixar a máquina controlar, tem vídeo aí no canal também E é dessa forma aqui que eu jogo, sem serem de entrada, nível máximo, sem prorrogação, 3 jogadores, conclusão sim, 5 minutos, noite, verão, limpo, estádio da Juventus, que é o melhor estádio pra fazer as gravações 7 é nível máximo, pois eu creio que os jogadores estarão no máximo, família, vou colocar aqui neutro, galera, é o caso de fora, tá bom Vou colocar aqui a bolinha do Brasileirão e vambora pra formação Lembrando, formação só altera no segundo tempo, se necessário, família, então vambora direto pro jogo e mais informações durante o vídeo Vai começar aqui, galera E se eu não falei, galera O bom apete aqui é a União Pi 2022, tá, galera? Ele não está 100% atualizado, longe disso Ele saiu, se eu não me engano, foi em fevereiro, galera, tem um tempão já Trouxe até vídeo aqui no canal, quando saiu a atualização pra essa versão Então assim, se você não viu, veja, tá Lá tem um link de download e tudo mais Vai, Fred, quase, hein, galera Como eu disse, o Fred tá aí, galera, acho que se não me engano ele já se aposentou, né Por isso que não é mais atualizado Vai, faz o gol Gol, meu garoto Tá aí, galera Vamos ganhar dessa vez, né, galera, que a gente tá perdendo demais, velho Eu tô perdendo demais, cara, direto, direto, tô perdendo Que eu sempre trago pra vocês o seguinte, né Eu sempre vou trazer o vídeo, independente se eu fizer o gol, ganhar, perder Então assim, velho, tem que trazer o vídeo pra vocês E se você tem dúvidas aí de como a gente tá capturando aqui A imagem do jogo A gente faz tudo isso pelo celular, galera Tudo isso pelo celular Tem vídeo aí no canal A respeito, tá Mostrando esse esquema todo Pra capturar a imagem do PlayStation 2 pelo celular Galera, eu só vou baixar um pouco o volume do jogo, ó Pode notar que é o celular mesmo, galera Só vou abaixar um pouquinho aqui, ó Rapidinho, família Pronto Só um pouquinho, só pra não ficar tão alto no vídeo pra vocês O áudio do jogo Agora E eu fiz enquete aí, tá, galera, na aba Comunidade Perguntando pra vocês Quem vai ganhar essa partida, né Essa primeira partida da Copa do Brasil É... Das semifinais Tá na aba Comunidade aí, galera Enquete Vote lá, galera Lembrando que vai ter parte 2, né, galera Nesse vídeo aqui Só que jogando com o Corinthians, tá É... Eu tô jogando com o Fluminense Pois ele é o mandante dessa primeira partida E eu disse no começo do vídeo também Fiz aí... É... A partida com o computador Ou seja, com a máquina jogando Versus a própria máquina Tá no canal aí E saiu antes Desse vídeo aqui Então, assim Você é inscrito e você já viu, né Creio eu Aí o Renato Augusto Vamos parar de falar e vamos jogar, galera Não tô mal não, meu garoto Ô, cara Pulei aqui, galera Foi mal, né Era pra deixar o replay pra vocês Velho, essa camisa do Fluminense Tá me confundindo, galera Tá no Corinthians Os jogadores são de costas, velho Dá uma confundida rápida, sabe Vamos, garoto Agora Vai, Fred É você, Fred Ah, velho Corre, Fred Ah, velho Filho pelo tempo Quase Não dá tempo, hein Vai, garoto Filho pelo tempo Filho, não corte aí, galera Porque eu estou resfriado Tive que dar uma espirrada aqui Senão Não ia, não Pede desculpas aí, tá Pelo corte no vídeo Bora pro segundo tempo aqui Ver se a gente vai ganhar Essa partida, galera Pera Ah, velho Vamos tomar um gol de bobeira, ó Quase Cara, eu confundi agora, tá vendo Acabei de confundir, galera Eu vou trocar pra lá, velho Bora, meu gato Corre Boa Egídio Bora, Fluminense Recupera Ó, recupera, recupera Boa Recupera Caraca Boa Agora, agora Contra-ataque Cara, o contra-ataquezinho aqui do Fluminense O ataque dele Tá bom, hein, velho Tô gostando do Fluminense aqui, galera Os melhores times que eu já joguei aqui Nesse monopete, hein Times brasileiros, assim Os melhores, cara Juntamente, né Com o do Corinthians Nesse monopete Que é muito bom também Ah, garoto Qual foi? Obrigada Espera 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 Ah, velho Com nada, velho Boa Agora, galera O Zenrique Esse aqui é bom, hein, galera Esse aqui é bonzinho Até na vida real, eu acho É um bom jogador, cara Boa Boa Nossa, nossa Recupera Nada Martinelli Agora, Fred Toca lá e faz o gol padrão Não, velho Quer saber o que é o gol padrão? Se você tá aí no vídeo até agora Fiz um top 10 aí, galera Mãe de monopete O vídeo tá indo muito bem Passou de 100 mil, viu? Se você não viu Se você não viu, veja Tá nos cards aí Que eu deixo durante o vídeo Provavelmente vai estar na descrição também Nossa Vamos figurar o jogo, galera Vamos ganhar Boa, Fred Não, Fred Espera Espera Acabou, hein, galera? Deu zero minuto de acréscimo Dá até pra fazer mais um gol Opa Ah, velho Nada é falta Acabou, família Ganhamos Até que enfim Velho Tá fora ganhar ultimamente Mas ganhamos, né? Tá aí Um a zero Martinelli Fez o gol, ó Golzinho de Rebote do Cássio ali, né, galera? Na mão dele É isso, família Ganhamos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Joguei Eu não joguei no caso Deixei a máquina jogar Tem vídeo aí no canal Só você conferir aí E aguardem também Eu jogando com o Corinthians Na próxima semana Provavelmente, né, galera? Ou na volta da Copa do Brasil Não faço ideia aqui de que vai ser Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Comenta Forte abraço E falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau